Praticamente tudo pronto para o início da 22ª campanha de vacinação contra a brucelose bovina. A partir do dia 1º de novembro, profissionais da Prefeitura estarão percorrendo a região e aplicando a vacina. O intuito é visitar o maior número de propriedades possíveis em Carmo do Rio Claro, imunizar bezerras com a idade entre 3 e 8 meses. A 22ª campanha de vacinação contra a brucelose bovina, que acontece a partir do dia 1º de novembro em Carmo do Rio Claro, mobiliza profissionais aqui da área. Nós vamos falar com o Renato, que vai percorrer as fazendas aqui de Carmo do Rio Claro. Aliás, conhece bem o nosso território aqui, né Renato? Obrigado pela oportunidade, meu lugar de estar aqui conversando com vocês novamente, a respeito dessa campanha de grande valor aqui para o município, né? Dizendo da necessidade de se fazer a 22ª campanha de vacinação contra a brucelose bovina, né? Que já é uma tradição aqui em Carmo do Rio Claro, há muito tempo que nós viemos fazendo, e agora com muito mais empenho devido à importância e o carinho que a prefeita tem com os pequenos produtores, os criadores aqui de Carmo do Rio Claro, e acho que não vai deixar de fazer essa campanha, que é uma necessidade no momento. Uma vez que se a pessoa estiver na de plente com a vacinação de brucelose, ele fica quase que inativo. Não pode emitir um GTA, não pode fazer um financiamento, não pode participar de feira, leilão, nem nada. Daí a necessidade de se estar em dia com a campanha de vacinação de brucelose. Você espera aí superar a expectativa do ano passado, Renato? Se Deus quiser. Nós estamos empenhados, é a mesma equipe de sempre, né? Nós somos uma equipe volante aí com três pessoas. Nós esperamos vacinar mais de mil bezerras. Carmo do Rio Claro tem um rebanho muito grande na região, né, Renato? Exatamente. Aqui é um rebanho grande, é uma bacia leiteira, né? O município tem uma extensão territorial muito grande, né? Fica até difícil trabalhar aqui também por causa do lago, de furnos e tudo, mas para nós é prazeroso. Muito bom, né? Ficar livre da brucelose nessa região. E outra coisa também é saúde para o animal, saúde para o gado dos fazendeiros aqui de Carmo do Rio Claro. Exatamente. Se você pensar que a brucelose é uma zoonose, né, ela pode ser inclusive transmitida ao homem e outros animais, como os equinos, cães, etc. É muito, muito importante que se faça essa vacinação conforme é recomendado pelo IMA e o Ministério da Agricultura, que duas vezes ao ano. E contando sempre com a parceria do pessoal, que deixo tudo preparadinho para você, Renato. Exatamente. A parceria do pessoal é tão valiosa quanto a de vocês na divulgação aqui. A pessoa tem que estar ali presente no momento, porque no ato da vacinação é que se dá o atestado, o documento que aquele gado foi vacinado, né, e tal. A pessoa precisa estar lá para fornecer os dados para a gente. Então, perder, gente, no dia da campanha que está sendo divulgado, que tem programa pregado por aí afora, deixar uma pessoa responsável na propriedade que saiba, pelo menos, dar esse tipo de informação para você poder preencher o atestado ali na hora e a pessoa já ficar livre daquilo, né. É só depois trazer no dia que for comprovar a vacina de aftose, aproveitar e lembrar também que começa exatamente no dia primeiro, é obrigatório, tem multa, né. Quando vier legalizar o cartão de vacina de aftose, já traz o atestado de brucelose e legaliza, certo. Chamando atenção para todos os criadores da necessidade da vacina de aftose, desta vez, animais só de dois anos para trás, só animais novos, né. Vaca, acima de dois anos, está dispensado da vacina dessa vez. Renato, de uma certa forma, valoriza também aí o gado da região, o pessoal que gosta de participar, como o senhor até mesmo falou, dos leilões, valoriza o gado. Exatamente, ninguém, ninguém, não entra, animal nenhum, num leilão, se não tiver o carimbo e o documento, o atestado de brucelose, não entra de jeito nenhum. As pessoas que estão em casa, então, que, as maiores informações, procurar o pessoal da vigilância sanitária, o telefone de contato, informações? Exatamente, pode fazer contato conosco através do 3561 2721 ou do próprio celular, né, que é 9961 3964.